Você já teve essa sensação? Mas você ainda se sente responsável pela segurança de todos. Mas você está pendurado no lustre. Vou te contar uma coisa, Jojo. Não há nada como ser prefeito. O que vamos fazer sem você, Horto? Faz o que houver. Eu não podia ter um filho melhor. Olha, pai. É os dois filhos que eu vi no mar. É mesmo, pai? E aí, você tem a sensação de que talvez essa coisa tenha sido? Direto do parque Pim Boi. O que estão fazendo? Pim Boi. Olha, eu não sou detetive. Essa noite a gente está fazendo uma live direto do parque Pim Boi. E mais tarde... Estação de metrô. Enxergue, por favor. E tem eu mesmo. Uma linda esposa. 96 filhas. E... Um filho. Ah, que legal, cara. Porra. Estou muito feliz sabendo que meu pai vai ter no comentário cheio dele. Doze horas depois. Wui, parece que é um joio. Está atrasado. Obrigado, senhor. Prato de diversões. Prato de limitação. Lávio. E mesmo. Bem, e se quem não não estivesse seguro? O que vamos fazer sem você, Rota? Percebe? Já tem mais a sensação? Não tem ninguém dizendo o que não. E a parque é, Daniel? Não, é mão dupla e tem muito sinal. Ei, nove horas depois. Eu acredito que o juiz que eu apresento orçamentos e não terá mais conhecido. Sou eu que sinto no topo de um monte de gigante. Fala as 4D. Um dia, espero estar junto deles. Entrarei para a história. Tchau, tchau. 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 Obrigado.